Mudar de assunto e falar de coisa boa dos meus amigos da Guará Renault, grande Cléber. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Zael. Tudo jóia? Rapaz, chegou. Chegou. Não acredito. Tô contando os dias e as horas. Reportagem nas revistas, sites especializados de veículos. Já li tudo sobre a nova Oroque e ela desembarcou aqui em Três Lagos. Desembarcou. Chegou hoje, tá? A nova Oroque chegou hoje. Pessoal, olha só, tá aí na loja, tá? E olha só, tá disponível para venda já. Então você que tá aí, ó, de olho na Oroque 1.3 Turbo, tá na nossa concessionária, é só ir lá. E é linda, hein? Ficou show, ficou show, ficou show. Linda, linda. Olha, eu vou falar pra você, o carro está lindo. Quem for lá hoje na loja, não vai sair sem a sua Oroque. E olha só, tá pronta a entrega. É comprar e levar. Olha. Você pode colocar hoje. Pode dormir na sua garagem esse carro. Sério? Sério. Rapaz, Mário Verdun, prepara o cheque, o cartão. Vamos passar lá, Mário. Cleber, eu tô impressionado também, Cleber, o showroom da Guará, porque a gente tá falando da Oroque, que é lançamento. Mas eu também estou impressionado com o Kwid, com o layout do Kwid, a Master e também a Captur e também a Sandero. Ou seja, uma gama de veículos para atender aqui os empresários de Três Lagoas, para você que tem família, para você que é solteiro, carro lá não falta. Carro não. E olha só, como você falou, Israel, toda a gama está top demais. O Kwid é o queridinho do Brasil. 18 km por litro na estrada. É isso mesmo. Você tá querendo economia? É pegar o Kwid. E olha só, temos Kwid já, ó, fazendo pedido para o mês que vem, pessoal. A venda está muita, 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 muita. E olha só, aqui em Três Lagoas, só esse mês, nós estamos abastecendo com mais de 10 Kwid, rodando já em Três Lagoas. É isso mesmo. Tô de bola, hein? Então assim, ó, você que tem seu carro que gasta muito aí, ó, vai lá na Guará e troca pelo Kwid. E olha só, se você quiser troco na troca, Israel, troco na troca, você vai ter na Guará. Então você tem um carro de maior valor, quer trocar seu carro por um carro econômico, como um Kwid, nós voltamos o troco para você. Tá precisando de um din-din no bolso, Israel? É só ir lá na Guará. E olha só, vamos quebrar tudo hoje. Final de mês, promoção Sandero, 10 mil de bônus. Você tem até 10 mil de bônus. Nesse Kleber vem aqui, tá programado uma coisa, ele já me fala outra coisa. 10 mil? Até 10 mil de bônus no Sandero, hein? Era 8. Esses 2 mil você não vai querer cobrar do meu bolso, não. Não. Olha lá, hein? E olha só, sendo do dia 25, que começou ontem, até o dia 30, você compra essa promoção do Sandero. E olha só, a pronta entrega, pessoal. É isso mesmo. Israel, pronta entrega, dificilmente você está encontrando um carro aí no mercado. Não, não tem. Não tem. E olha só, já vem com sensor de estacionamento esse veículo. E sem falar, a tecnologia que a Renault está colocando em toda a sua frota, quando a gente fala do Kwid, que é o mais econômico, mas ele também vem com pacote de tecnologia. Quando a gente fala do Sandero, também já vem com pacote de tecnologia. Ou seja, toda a frota da Renault, ela tem olhado para o mercado brasileiro e colocado a tecnologia de ponta. Exatamente. E olha só, Israel, eu vou falar um negócio pra você. Você indo na Guará hoje, fazendo um test drive em qualquer veículo da nossa marca. É isso mesmo, pessoal? Dica, dica, hein? Qualquer veículo nosso lá, ou o Kwid ou a Captor, você já concorre a um lindo Kwid 0KM. É isso mesmo. É um Kwid 0KM. E olha só, comprou peças no pós-venda, você também concorre. Fez a revisão no seu Renault lá, você concorre também. A cada R$200, você ganha um cupom. E olha só, se você indicar um cliente pra nós, você ganha também um cupom. É só indicar. Então você vai lá na Renault, faz a sua indicação, faz o seu test drive, indicou três clientes, você já ganha um cupom adicional. O endereço da Guará Renault, pra você que ainda não sabe, Kleber. Ranufo Marques Leal, 507. Pertinho do Cristo, não tem erro. E olha só, tô com a equipe lá agora no telefone pra falar com você. 21050646. 21050646. E olha só, pensou o Renault? Vem pra Guará. Êêêê, Kleber. Valeu, meu irmão. Obrigado. Sucesso.